Nossa gente, é uma luzinha da garganta Olha dentro da garganta da Sofia, gente Olha lá a língua dela Senhor Caramelo, o senhor pode me dar licença pra eu passar no médico da dona Sofia? Sofia, como que você vai passar na frente dele? Dá um pulo nele, Sofia Chega aqui, nesse ladinho aqui, acho que ele não vai se importar Vamos? Ó, você me dá licença, dá seu Caramelo, eu vou passar aqui que a gente vai no médico Tudo bem? Pode vir, Sofia Pode vir Vem, Sofia Pode vir, ele deixa, ele é bonzinho Isso, vem, vem Vem, Sofia Dá a mão Vem, um, dois, três E... Sofia Quase que você caiu no médico, Sofia Tchau, senhor Caramelo, folgado Pode ficar aí dormindo que a gente já vai subir Vamos lá, Sofia Boa tarde Vamos lá, aqui é o nosso médico Sofia, vamos lá Como é que é a história? Medo Medo Do elevador? Volta aqui, Sofia Não pode fugir Ó, já tá chegando E o nosso, sabe qual andar? Que é? Doze É bem lá em cima Elevador Vamos lá, Sofia Vamos Pessoal Agora a Sofia vai contar Sofia pode apertar o número doze Que é o nosso Muito bem Pode contar aqui pro pessoal O que que tá acontecendo com você Conta O que que cê tá sentindo? Gente, a Sofia tem um pouco de medo de elevador E vocês aí de casa tem medo de elevador? Sofia, ó Já estamos subindo, ó G4 Quinto andar já Sexto Sétimo andar Oitavo andar Nono andar Décimo andar Décimo segundo Chegamos Graças a Deus foi tudo bem Chegamos no médico, pessoal Agora, Sofia Você vai contar pro pessoal O que que você tá sentindo? O que? Do ouvido Do ouvido? E você sabe o nome do médico que trata a dor de ouvido? Não Não? Não Otorrengularingologista É bem difícil, ó Chegamos no outro centro Vamos lá, Sofia Vamos que é a sua vez Entra aí Quero ver se você vai ser uma menina corajosa hoje no médico, hein? Boa tarde Oi, boa tarde É a Sofia Não Como é que é a história? Tá querendo americana Se você se comportar na consulta, tem brinde? Sim É isso? Porque amanhã eu também vou tirar a perruga Uau! Nossa, mas você tá uma menina muito corajosa Então, coisa aqui de dedinho Sofia vai comportar na consulta Vocês vão ver aí de casa Deixa bastante like pra Sofia comportar Não, né, Sofia? E a Sofia vai comportar e depois ela vai ganhar um bichinho de pelúcia A sua livre escolha Hoje Uau! Tá bom Então, ó, dedinho, vai comportar na consulta Não vale quebrar, hein? É o elo firmado, hein? Quebrei Não É o elo firmado Sofia vai comportar na consulta Aguardem pra vocês verem daqui a pouco nessa porta Cadê a Sofia? Alguém viu? Achei Não quero porque você só vai lá Por quê? Não Gente A gente tá esperando o médico O que que é isso aí que você achou? Tô perdendo minhas esperanças Tá caindo, ó O quê? As esperanças As suas esperanças estão caindo, Sofia? Não vi ela cair Deixa eu ver de novo Ah, meu Deus Tanto que tá demorando Entendi Olá, tio Agostinho Será que você puxou a vovó? Ó, veio ver Sabe que a sua vovó e o seu papai Tem cira? Viu, Sofia? Caminhão caçamba daquele de lixo O papai e a vovó já vieram aqui A Sofia já sentou na cadeira, ó É assim, gente O consultório do tio Eu tô rindo, ó Tio Agostinho A máquina do tio Ah lá, ó Vamos ver como que é dentro do ouvido da Sofia O que é isso, Sofia? Você tá subindo, Sofia Sofia Será que você vai até lá no teto? E por que que agora você tá quietinha, hein? Ela tava falando muito, né? Tava Vamos deitar? Ou é sentada? Vamos ver qual o ouvido que tá doendo Fala com o tio O que que tá usando? Esse Nossa, gente A roginha da garganta Olha dentro da garganta da Sofia Uouuuh Olha lá a língua dela Sofia, como pode? Sofia, vai de novo Cadê? Ó, vamos ver Se tá tudo bem na garganta da Sofia Porque ela tava tomando Ah lá Ah lá Uma linguinha Sofia, Sofia Não pode fazer Ai, que bom, Sofia Tá doendo mais a garganta, não? Vai fechar o locão Que bocão E nariz também Ah, não É rapidinho Rapidinho, vai Só pra olhar com a luzinha Comportada Comportada Vai Sofia Isso aí só aparece Igual apareceu a gargantinha Não vai te machucar, não Ó Que isso Que narizinho lindo Chegou o momento do ouvido É o que? Olha isso Ah, é o outro que tá doendo É esse agora Vamos ver Vamos ver Gente, olha o que o tio botou Um capacete Uau Ah, é um cotonete Ah, já tirou? Que devagar, gente Ah, não Eu achei que era uma aguinha Eu achei que era Mas tá doendo Porque você tá doendo Que esse sorriso seu Agora tá limpando o outro E pronto Sofia, corajosa, hein? Gostei Será que deu mesmo? Gostei Agora vai ver se tá tudo certo Vamos lá Viu? Agora vamos ver se resolveu O problema da Sofia Ó Ouvido limpinho Já estou aqui com a receita do remédio E Sofia? Parabéns Opa, que tosse Vai tomar o remédio direitinho Pra parar, hein? Quero ver a Sofia tomando remédio Pessoal Quero ver Você vai tomar o remédio direitinho, Sofia? Não Ó, Sofia Eu já fiz o meio Sim, agora chegou a hora do remédio Tá, Sofia Eu vou Sofia, você não falou que ia tomar Olha a tosse Tá vendo? Olha Isso daqui Não isso Tem que tomar Isso daí é de febre Vamos Um, dois, três e... Agora vai, agora vai Sofia, você volta Sofia, volta aqui, vem Mãe, pega o gato da minha mão E fala que só vai me dar o gato Quando eu tomar o remédio Aí eu tomo Bora Sofia, bora Eu só vou tomar se você pegar o gato Sofia, volta Volta aqui Sofia, volta aqui Sofia Sofia, não vai embora Sofia, volta aqui Sofia Agora tá na hora Senhor gato Fique aqui desse lado dos remédios E a Sofia agora vai tomar Pega a sua água É, porque eu não tenho escolha E xarope Depois Depois é o xarope Um, dois, três e abre a boca Vai Um, dois, três e já Sofia Sofia, vai Vai, Sofia Tá bom Todo mundo esperando Já Câmara Cominho Boa, 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 agora shut up, shut up, shut up, shut up, shut up Foi Vem Sofia Vem Sofia Toma, seu gato Obrigada, mamãe, eu te amo E agora, como o tio ensinou É a hora de lavar o nariz Vamos ver se a Sofia sabe Muito bem, Sofia Hoje de manhã eu lavei Lavou? Vai, de novo Lavagem nasal A Sofia faz sozinha Isso, Sofia